Mano, tá todo mundo reunido aqui, tá eu, o Lost, o Krinzo, o Pablo, o Tenchi e o Space, porque hoje eu não vou fazer a fofoca dos Black 2. E aí, rapaziada, como vocês estão? E aí, mano, seu rapaz? Vamos falar de quem, vamos falar de quem? Não, calma, primeiramente, ela tá numa partida de Barge Wars, calma lá, fãiozinho, porque hoje é o seu dia, mano. Fãiozinho, fãiozinho, meu dia. Hoje é o seu dia, mano. Ó, o Space já participou de alguns guerras, e o Tenchi, diz ele que já assistiu alguns guerras, isso aí é verdade, rapaziada? Sim, sim, ó, o Tenchi. É verdade, ele era muito fã do Ine, ele é muito fã do Ine, ele é muito fã do Ine, ele é muito fã do Ine. Tá, não tem problema, eu também sou, todo mundo aqui é fã do Ine, tá ligado? Não, vou calma aí, não. Não, mano, calma aí. Não, só que eu gosto do Ine Games, tá ligado? É, eu gosto do Ine Games, o Ine é muito chato, né? É, o Ine Mafu, eu não curto tanto não, na real. O Ine Mafu, eu não curto tanto não. Ah, o Ine Games, eu até já gravei já, também. É, então, o Ine Games também. Mano, é, eu quero perguntar pra vocês se vocês acham que, tipo, alguém, assim, no Guerra rouba, tá ligado? Sim, usou o Hack, assim, né? Eu, 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 eu acho que eu roubo. É que, tipo assim, é, bom, o Krinzo, né, mano? Já usou o Hack em o Guerra, né, Krinzo? Eu já usei autoclique, já espawnei. Já usou autoclique, ele já usou Kill Aura. Já usei tudo que eu... Ó, o Krinzo já usou autoclique, Kill Aura, anti-cabeça. Eu sou, eu sou o Patinho, eu sou o Velha Migra. Ô, Krinzo, ah, só pra falar pra vocês, galera, vamos dar três minutos antes de quebrar as camas? É, né? Cinco minutos, velho. Não, ok, então, quando, quando for o Diamante 2 ali, quando... Ó, mas aí o... Esse papo já tá me ruxando aqui, tá fazendo... Não, velho. Eu tenho que ser Diamante aqui, eu só. Você acha, tipo, humildemente, assim, tipo, que alguém rouba no Guerra, usa Hack, etc? Mano, eu vi relatos aí de prints vazadas e de um Pablo usando o game mais. O Pablo? Eu, Pablo, eu nunca imaginei que você era o povo. Isso é verdade, isso é verdade. Eu tenho uma crazy, eu tenho uma crazy. Já que eu sou um ladrãozinho, né, que todo mundo me conhece como ladrão, eu tenho que falar essa. Boatos me falaram que o nosso fanhozinho estava usando coisas no Guerra de Blocks com as coisas. Não, não, vamos dar uma segurada, vamos dar uma segurada, não, vamos dar uma segurada, não. Tá, já que vocês já puxaram o assunto, ô Lost, mano, o que comentaram nos meus vídeos é que você estava no level praticamente máximo, você estava no outro mundo, sem saber chegar no outro mundo, você não conhecia nenhuma ilha, Você não sabia nem ativar o PVP. Você não sabia nem ativar o PVP, os caras comentam isso no vídeo. Como o Lost está no segundo mundo e não sabe ativar o PVP. Eu acho que é triste, não. Vale, mano. O Lost, que simpatia é essa, Lost? O Lost, tem que falar, mano. Ó, eu passei para o mundo com vocês, então. Não, sim, o novo mundo você foi comigo. Não, para o novo mundo. Mano, eu acho que eu lembro que eu tive que ajudar o Lost, velho. Não, não, o Lost... Me ajudou, tá vendo? O teste tá vendo o teste em mim. Deixa eu explicar, o Lost, ele foi o cara que demorou uma hora para pegar o hack da observação, mano. Uma hora, velho. Não, você também, mano. Não, não, eu demorei 20 minutos, velho. Outra coisa é crazy. Eu já peguei ele, um negócio... Ó, ó, vou tipo, vou fazer a tradição. Tava eu e o Wendia em carro, né? Aí o Lost entrando, compartilhando a tela. Falei, ué, ele deve estar jogando e tal. Mas eu entrei, ele tava com o barulho de script aberto. Quando eu entrei na tela, eu escutou o barulho com o Loom, ele fechou na hora e falou, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, Loj, que isso... Mano, eu treinei PVP com o Clins, a galera viu, até comentou que eu tirei PVP muito bem para quem só joga uma semana. Mano, eu estudei minha fruta para... Mas, Loj, sério, mano, faço assim, mano. Você só ligou o hack e não fez nada no jogo. Só ligou o hack. Aí, é zoado, hein? Tá louco? É feio, né? No Blocks Fruit, velho. Então, o Blocks Fruit, eu entendi. Eu entendi também, eu já usou muito. E outra, tem outro ponto. Tem outro ponto que eu tenho que falar. E pra quem não sabe, que joga Blocks Fruit há muito tempo, sabe? Até o TenC pode falar que a Drago é muito difícil de pegar a maestria. Eu não ia te matar, não, seu bunda mole. A Drago, a B, difícil de pegar a maestria. Tá longe, no mesmo dia que ele pegou a Drago, ele parou, ele voltou de noite, já tava com maestria, metade, quase metade da maestria. E também tem uma coisa. Mano, eu comei em jogo, você tem 200 mil. O Cris, o Cris, o Cris, você também não vai escapar, não. Ai, o Cris, ele posta. Não, calma. Cris, eu como você chegou no level máximo? Estilo no segundo mundo. É, o escrito por minha conta. É o quê? É porque eu tava fazendo um desafio, mano. É, o escrito por sua conta? É, o escrito por minha conta. Beleza. Rapazes, vocês comentam. Vocês acham que realmente o escrito por a conta do Cris ou sei lá o que? Sim, sim, o escrito, o escrito, o escrito. O escrito que vai mandar um salvo no vídeo. Eu posso falar o nome do escrito? Aseus ou Zero Hub Scripts. E o KNL. Como é que você sabe, o Tenchi? É porque o Tenchi também já usou. Já que é pra falar. O Tenchi já usou muito script na vida dele. Não vou mentir. Ah, mano, mas eu acho que todo mundo já deve ter usado o bagulho pra roubar assim. Ele quer tirar da reta dele, mas ele é do que mais usou script. Primeiro. Nunca usei script. Não, 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 rapaziada, mas eu acho que todo mundo já usou, porque como a gente tem que gravar vídeo, essas paradas, a gente não tem muito tempo pra ficar upando, tá ligado? Não, eu tenho o dia inteiro. Pô, mas, então, no meu caso, um inscrito meu realmente pôr minha conta. O nome dele é Murilo, com Nick Gil. Então, se você tiver vendo esse vídeo aí, Murilão, valeu. E foi ele que pegou meu estilo de luta também. Eu queria continuar com o Diablo Jump, só que ele pegou o Dragon Claw, que eu não sabia nem jogar, mano. E outra? Ah, tá. Foi da hora, oi. Eu vou falar, porque essa pessoa tá falando de todo mundo, do Pablo. Porque é o seguinte, o Pablo falou que não usou script, mas eu sei que ele usou script, porque eu ensinei ele a baixar, e eu ensinei ele a usar. Então, fala o mesmo. Cara, é mentira, é uma pergunta. O Pablo, ele bota culpa em todo mundo, mas ele é o único que usou script nessa calma. Ele e o Lost? Não, não, calma, calma. Mas eu ouvi falar também que o Willian roubou nesse Guerra, hein? Ah, mano, é claro que não é, velho. Porque não podia, não podia comprar nada com Robux. Ele comprou dobro maestria. É, já começa por isso aí, velho. E comprou negócio de drop, eu acho, chance de drop maior. E também ele comprou, o que mais é? Que o dinheiro vem em dobro, que o dinheiro vem em dobro. Ele comprou tudo, velho. Ele comprou tudo. Ele realmente roubou muito, velho. Porque ele falou no início que ele não podia comprar nada. Não, não, mas ó. Ele vai se movimentar e ele vem com tudo isso depois. Tirando o Tenchi e o Space, todo mundo que participa do Guerra, vocês acham que o Inei rouba, mano? Eu acho. Eu já participei do Guerra. Eu já participei de Guerra e eu acho que o Inei... É, então, acho que eu também já. Mano, eu acho que ele rouba. Eu acho que ele falava, mano, que ele altera a ano para o modo dele ser mais forte do que o dos outros, mano. Que joado. Eu acho que a gente falou isso. Nem parece que a gente participa todo dia, né, Mano? Mano, me falaram isso, tá ligado? Nem parece que é o Crazy que altera para ele. Nem, nem. Eita. Nem parece, né? Bom, cara, acabou o diamante já. Ô, como assim, cara? Ô, para de graça. Você tem que começar a quebrar ainda dos outros. Então, não. Para aí, Pabllo. Para aí, Pabllo. Para, para. Para de graça. Já acabou o diamante. Vamos terminar, vamos terminar, porque senão eu vou começar a esplanar o Pabllo aqui. Não, não. Você vai esplanar o quê? Mano, é tudo... Mano, é o Lost que o Zohack não sabia andar no jogo. É o Crazy de autoclick. É, o Pabllo que eu vou começar a esplanar. Não, não. Mano, a partir do momento que alguém quebrar a minha cama, Enquanto não tiver todo mundo full o Bzind, eu vou esplanar. Ih, diamante, amigão. É diamante, amigão. Eu não tenho Bzind não, mano. Quebra o Gmail, né? Vou nem, vou nem, vou nem... Eu quebraria só para ouvir o Crazy esplanando, velho. Não, eu vou quebrar, vou quebrar então. Calma aí. Se você quebrar... Ô, o Crazy vai colocar P no vídeo, porque eu vou falar muita coisa. Você vai colocar P no vídeo, mano? Você vai colocar P no vídeo, porque eu vou falar muita coisa. Você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Que é o Bzind, mano. Não, não. Todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver. Você não sabe as coisas do Pabllo, né? Você quer falar o quê? E? Eu vou falar disso. Eu vou falar disso. Eu vou falar disso. Quer falar da loirinha do Pabllo, mano? Você quer falar da minha loirinha? Você quer falar da minha loirinha? Ai, ô, Crazy. Não, não tem como falar do... Ai, ô, Crazy. Calma aí, então. Tá bom, vamos lá. Gente, tem que abrir a minha cama, tá? Eu vou lá na do Crazy. Qual que é a do Crazy? Mas dá para falar também da loirinha do Crazy, né? Não, o Crimzão? É o quê? Pode, pode. O Crimzão tem loirinha também? Ela é linda, ela é linda. O Crimzão tem mais a perder. Quem tem mais a perder, hein, Pabllo? Não, você, você. Porque, mano, você foi muito broxa. O que? O Criso foi broxa? Foi, foi, foi. Broxou, broxou, broxou. Não, não, não. Ele não fez nada. Calma aí, calma aí. Não, pode continuar falando aí, lógico. Gente, ele não fez nada com a loirinha. Porém, quando ele foi beijar ela, ele não sabia beijar direito, não. É, por favor. É mentira, é mentira. É mentira, é mentira. Vamos falar aqui, vamos falar de verdade? Vamos falar de verdade. O Pabllo tem 20 anos e ainda é bv e... Ah, não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma aí, aí não, aí não. Não, né, sentindo. Usou o vídeo do maluco, não. Verdade, verdade. Caraca, o Pabllo. Ele é realmente o Criso. Ô, Pabllo, porque toda vez que você vem aqui, os caras te alofram, mano. Não, eu deixo, eu deixo. Porque, mano, a única pessoa que eu confio aqui é o Space. É o Loro. Obrigado, mano. É porque eu sou o que mais sabe coisa dele. É, o Space é o que mais sabe coisa da minha. Quer ver uma coisa legal, Space? Ah, fala, mano. Você tá olhando aí, né, Space? Sim, sim, sim. Se liga. Tá olhando? Ah. Ih, deu errado. Ih, você tinha... Mais duas, dois, dois, dois. E é, Space? Não vai aqui, Space. Não faz isso não, Space. Por favor, Space. Ô, viagem, sem querer. E é, Space? Não, você vai eliminar eu do vídeo aqui, Space? Vamos dar maluco. Ai, droga. E aí, gente? Do 10, tem um no Pix quem eliminar o Space, mano. 10zão, 10zão. Calma aí, calma aí, calma aí. 10zão. Beleza, então. 10zão, cara. Não vai ter outro do Street, Pabllo. Ele tá indo agora. Vamos continuar no bagulho que o Pabllo... O Pabllo tem 20 anos e é BV, mano. Mano, é verdade. Não só BV, não só BV, mas... Não, 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 sem suílio, sem suílio. Ô, Pabllo, você é BV mesmo? Não, não sou não, velho. Não sou não, não sou não. Calma, né? Começou falando que os caras usavam hack no Guerra, tá ligado? É, agora os caras... É, agora os caras querem sair, só porque eu não como ninguém, os caras querem sair. Não, não, para, por favor, Pabllo. Foi mal, foi mal, foi mal. Nossa, vai cortar essa parte, é por isso que eu falei. Óbvio que eu não vou cortar, mano. Ô, vai cortar assim, eu não tô vendo. O Chris é o maior preguiçoso de editar, ele não corta. Não, preguiçoso não, eu não vou cortar porque a rapaziada é o que mesmo. Mas vamos falar aqui que o Loche... O Loche é o maior mentiroso daqui, mano. Não, não, eu vou falar pra vocês. Rapaziada, vocês que assistem aqui o vídeo... Calma, assiste os vídeos, assiste o Guerra e etc. Todo mundo acha que o Loche é, tipo, bonzinho, tá ligado? Que o Loche é todo... Não se entende de nada. Ele é o que mais rouba no Guerra, mano. É verdade, é verdade, é verdade. O Loche é o que mais rouba no Guerra. Ele é burro, ele não sabe roubar. Não, deixa eu falar. E ele não sabe roubar. O Loche foi o cara que é One Piece, chegou 200 de maestria. Mentira, foi 100. Sem matar o mob. Sem matar o mob. O Loche... Como? Como? Diga, diga. Como? Nós que tá te perguntando. Como que você... Não, diga de onde você... Trouxe a informação, né? Mano, os inscritos comentários, véi. Mas eu nem gravei, filho. Então, mas... Gravou sim? E o Inei? E o Inei gravou e não viu você matando o mob, mano. O Loche esquece que a gente tem que tacar com ele todo dia, mano. É, Loche. Tem aquelas do Loche também, que é complicado, né? E aí, Paulo, para de zoado. Que é de... Nossa, Paulo é muito zoado. Personalidade, né? É, personalidade. Ele muda de personalidade. Uma hora ele tá bonzinho, outra hora ele... É, mano, eu acho que o Loche tem... Vamos falar uma verdade aqui. O Loche, nos guerra, ele é muito bonzinho. Ele é muito legalzinho, mas na cara ele xinga todo mundo. E eu acho que o Loche tem turetinho. O Loche, ele sofre de um problema chamado mentiroso... Ele é mentiroso compulsivo. Não, mentiroso compulsivo é você, Criso. Rapaziada, o Criso... Não, não, agora eu vou falar. Eu vou falar. O Criso falou que trabalhava no banco. É verdade. Ele falou que trabalhava no banco. O Criso falou que trabalhava no branco do Bradesco. Ele trabalhava no Bradesco. Calma, deixa eu falar. Das nove da manhã... Até meio-dia com o menor aprendiz. Só que ele fica o dia todo no Discord. Vamos falar de academia. Isso é verdade, isso é verdade. Ele falou que faz academia de tarde. Ele falou que faz academia de tarde. Sendo que de tarde ele fica em calma, gente. Não, e de tarde ele tem escola, no caso. E ele nem vai pra escola. O Criso faz dois meses que não vai pra escola, mano. Não, ele vai, ele vai. Rapaziada, o Criso não vai pra escola, mano. Outra coisa. Não, calma aí, rapaziada. Vou começar a bimboca. Vou começar a bimboca. O Pablo é bicorno. Vou começar a falar. Não, essa história nós já sabem, mano. Você quer saber da história do rádio, mano. Rapaziada, rapaziada, calma. O Criso está no colo do Inê. Não, isso todo mundo já sabe também. Agora eu vou começar a falar. Eu vou contar uma história do Crazy. Vou contar uma história do Crazy aqui. Então, tem sim. Tinha uma mina muito linda que queria ficar com ele. Já sabe, já sabe. Tinha uma mina muito, muito linda que queria ficar com ele. Só que aí, mano, ele é muito fresquinho. Isso aí foi ele que disse, no caso. Eu estava com dor de cabeça, mano. Eu não quero, não. Aí, mano, ele perdeu a oportunidade de ficar com a mina única. A única oportunidade da vida. Não, eu fui lá e fiquei com ela depois do outro dia, mano. Mentira, mentira. Eu fui no show com ela. Eu fui no show com ela. Eu fui no show do MC Davi com ela. Mentira. Lógico que isso é verdade, mano. E outra coisa. O Loche, ele fica falando. É muito bom. O Loche chega na cal. Aí, ele fala assim. Não, mano. Porque eu só pego mina de 17 anos. E o Loche é da Larica. Ele fala que pega a namorada dos amigos dele. É verdade. O Loche fala que ele... Aí, ele fala. Eu só pego mina de 17 anos. Só que aí, as minas chamam ele pra ir na casa delas. Pra brincar de esconde-esconde. Nossa, o Loche. É porque o Loche é criança, né, mano? Pra jogar Uno. Mentira, velho. Eu nunca falei isso. É verdade. Você mostrou. Você mostrou. Você mostrou. Falei, 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 falei. Ele falou, ele falou. Mas é isso, mano. Vai ter muito opinião esse vídeo. Falei, eu falei. Por favor, Crazy. E o Hack no Guerra? E o Hack no Guerra, mano. E o Hack no Guerra? Não, não, Loche. E o Hack no Guerra? Não, não, não tá pra causar nada a ver. Você nem se defendeu do Hack no Guerra? É o quê? Eu não uso... Mano, nas escritas fiéis, eles vão xingar vocês pra caralho. E os seus... Mano! E aí, Loche? Não coloca fi. Isso, você não vai colocar fi. E aí, Loche? É o segundo vídeo meu. Que você fica xingando aí, mano. Falando palavrão, mano. Qual foi das escritas aí? E aí, Loche? Não, não. Aí. Agora o Loche tá falando. Tá vendo, né? É assim que ele é de verdade, rapaziada. É, galera. É assim que ele é. Vamos falar do Quiz? Não, brincado, gente. Não, não tem nada a passar. O que o Crazy tem? O que o Crazy tem, o Hype? Não tem nada. Eu sou perfeito. Mano, eu fiquei sabendo que ele tem medo do Inê. É verdade, é verdade. Eu já explanei o Crazy lá no meu canal. Quem quiser passar, tá bom. Ô, mano. Eu nem bebia. O Pablo tava até na cal. Eu acho que o Coiz tá matando muito o Inê. Ele ficou com medo de matar de novo. Não, é verdade. É porque, tipo assim, galera. É que tem um amigo nosso aí. Que se você mata ele algumas vezes, tem o famoso Asovio, tá ligado? Não queira conhecer esse Asovio. Eu posso imitar? Eu sei imitar certinho. Eu posso imitar? Você vai dar pi? Você vai dar pi? Você vai dar pi? Tá, vamos lá, galera. Calma aí. Matar aqui o Crazy. Morri. Filho de uma p***. Não, não, não. Não, não. Eu achei que você ia falar o corto do T-Civ. Corto. Ah, tá. É assim mesmo. É assim mesmo. Aí ele faz. Corta o T-Civ. Corta, mano. Meu Deus, Crazy. Não é que você me matar. Caraca, mano. Dizem que esse cara ainda... Mano, eu ainda vou chamar ele pro fofoca dos Black. Pra ele contar a história de que, bom... Ele paga pra... Ele não vai vir. Ele vai e vai ser. Ele paga. É verdade. Ele paga pra gente deixar ele ganhar na guerra. Porque, galera, por que vocês acham, mano, que o Lodge tava fazendo vídeo no meu canal e que eu dormi uma semana na casa do Inê e tava viajando? Por quê? Porque eu perdi o Guerra de One Piece, tá ligado? Todo mundo sabe. Todos os Guerra de One Piece que eu participei, eu ganhei. O único que eu perdi foi a semana que eu não dormi em casa, mano. Por que será? É, pois é, né? Porque ele tá um comentante. Porque ele fala assim, mano, vem pra cá, pra casa. Deixa o Guerra que eu ganho. Isso aí você fica aqui na Mansão Marombi, etc. E tal. Na Mansão Marombi. É verdade, né? Eu conheci o Toguro por falar o Inê, mano. Bom, então, então, ô Cris, eu ganhei você aqui, você tá sem cama. Não, nós dois tá sem cama. Então, cadê o Cris, né? O Cris? O Cris é o banheiro do grupo, tropa. Alguém coloca o Cris no canal. Baneiram o Cris do grupo? Eu banii é porque ele tá falando muita merda, velho. Eu derrei, velho. O cara, banei o Cris do grupo. É sério, vocês baneiam? Discordem. Eu banei, eu banei. Mandei o grupo pra ele de novo, rapidinho. Mandei, mandei pra ele. Não, o Cris vai encerrar esse vídeo. Vem cá, Pablo. Vamos tirar o nosso PVP final? Não, calma aí. Eu tô aqui no meio aqui, ó. Vem aqui no meio aqui do cogumelo aqui, ó. Aqui, ó. Não, aí você vai me derrubar. Vamos pra uma ilha. Não, vem aqui. Vamos fazer aqui uma ilha de One Piece. Não, vamos numa ilha. Vamos numa ilha. Uma ilha de One Piece. Vem aqui, ó. Aqui, a vermelha. Não é nem meu. Ladrão. Ah, mano. Ah, por que você é assim, Pablo? Ah, mano. Ele é muito pilantra. Ele é muito pilantra. Por que você é assim, Pablo? O Pablo, o Pablo, mano, o Pablo, além de roubar no Guerra, porque ele vazou ponte nele no Criativo. Faz o 30 do Pablo no Criativo. O Lost usou o Hack e o Crazy também. Os dois usaram o Hack no Guerra. Não, deixa eu falar um negócio. O Pablo postou um vídeo no Criativo, então... Ele postou vídeo no Criativo. Eu realmente postei o Criativo. Esquite cortar, porque eu tava muito de tarde, tava com muito sono. Mano, o modo era muito difícil de fazer. Então, sim, cara. Eu chiquei, me desculpe, me perdoe. Eu não sou perfeito, mas todo mundo erra. Todo mundo tem seus erros e altos e baixos, tá ligado? O Crazy também já roubou. Rapaziada, eu vou falar a verdade. O Crazy é o que menos rouba no Guerra. Sim, mas ele rouba também, tá, galera? No meu vídeo, que foi no Guerra de Dragon Block, eu não tava conseguindo subir lá pra... Nossa, o Crazy rouba muito. Eu não tava conseguindo subir pro bagulho do Senhor, caiu. Eu logo no vídeo de alguém morro de 6 e subi o pão. O Crazy também me xingou muito. O Crazy rouba pão, velho. E também teve uma vez. Ah, não, mas pão todo mundo pega. Mano, pode. Não, pão, você começa com 32 pão. Então, como eu vou roubar pão? Verdade. Então, aí, eu gosto de saber. Mas comida todo mundo pega, porque, mano, é muito ruim ficar com fome no vídeo. E também teve outro, que foi no Guerra de One Piece, que o bagulho tava no Pissifo. E no Pissifo, os bosses não dropa item de boss, tá ligado? Eu fui pra testar que tava no Pissifo, dei um barraço no Homem-Hawk, pra matar ele, pra ver se ia dropar a espada, porque eu tava desconfiando que tava no Pissifo. Realmente tava no Pacífico, tá ligado? Aí a galera me passando também. É a única vez que eu usei hack, rapaziada. E é isso, que eu sou bonito. Mentira, mentira. Em todas as guerras, o Lost rouba. Ele é o que mais rouba, né? Não, gente, calma aí. Já que é pra falar ruim. E o Inê não rouba, tá, galera? Já tô falando aqui. E o Space? 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 Roubou os 5. Calma aí, calma aí. Já que é pra falar que todo mundo tá roubando? Gente, o Space, que todo canal é só pra ficar com as meninas, né? E depois ele voltou assim. Pô, gente, a mina deu um fora, vou voltar com o canal. Vocês me ajudem de novo? É verdade, mentira, mentira. É verdade, mentira. É verdade, de novo por mim. É verdade, é muito verdade. Tchau, tchau.